Paz do Senhor Jesus, amados, boa tarde, voltamos mais uma vez aqui no canal Hora Teológico, irmão Renato aqui com vocês mais uma vez para apresentar aquela dica de livro que eu já tinha anunciado no Instagram ontem no Facebook, quem está ligado pegou aí o que vai ser a novidade de hoje, então irmãos, olha só, se livra aqui, essa indicação de hoje, que eu vou mostrar já, e para ser rápido, rasteiro com esse vídeo, vou pedir aquela tua ajuda, aquele like, se inscrever, compartilhar com os amigos para fazer, para bombar o canal, estamos crescendo, estamos devagarzinho, mas é assim que começa, tá bom? Compartilhar, se inscrever e acionar o sininho das notificações, ok? Vamos lá? Dica de hoje, como lidar com o mal, olha só irmãos, isso aqui é da Editora Vozes, tá? Esse aqui é um livro do Anselmo Grum, talvez muitas pessoas não conheçam, né? Mas ele é bastante conhecido no meio católico, ele é um monge beneditino, assim, por isso que eu achei uma coisa bastante exótica, eu nunca tinha lido algum livro com a visão de um monge, né? E falando sobre esse tema aqui é bastante propício, irmão, eu achei coisas maravilhosas aqui, não posso dizer se é um livro de autoajuda, um livro teológico, é um pouco dos dois, vou apresentar para vocês o Silmar aqui, só para vocês terem uma ideia do que ele vai falar, o que ele vai tratar, o livro é rápido, ele é fininho, ó. Pouco tempo, você dá para ler até em um dia, esse livro aqui, eu comecei a ler praticamente para fazer uma análise do livro, então eu comecei a ler muito rápido, ele é muito bom, a leitura dele sai leve, discorre bem leve, olha só, o Sumar, irmãos, fala, capítulo 1, o mal, como ele se apresenta a nós? 2, o mal, de onde ele vem? 3, o mal, como ele age? 4, sofrendo o mal? 5, do mal para o bem? 6, responder ao mal com amor? 7, um convívio reconciliado? Então ele vai falar, irmãos, vai tratar aqui sobre várias situações, sobre vários aspectos do mal, ele vai falar do mal em relação a como as pessoas veem o mal, né? Na figura do adversário de Satanás, o mal como circunstância da nossa vida, o mal que nós praticamos, o mal até mesmo com a situação que a gente se omite em resolver alguma situação que possa beneficiar alguém ou alguma coisa, a gente acaba prejudicando a circunstância porque a gente não age por omissão, a gente acaba causando o mal. Então o livro é riquíssimo de detalhes. Eu marquei algumas coisas aqui interessantes e para começar a página 25, irmão, olha só o que ele vai falar aqui. Olha só, muito interessante isso aqui. Muitas pessoas que hoje falam de possessão recusam-se a encarar sua própria psique. Elas transferem o mal para fora de si mesmas, mas é justamente assim que elas lhes concedem um poder ao qual não conseguem se opor. Então passam a depender de outras pessoas que as libertam do mal sem a necessidade de uma transformação pessoal. Isso é heteronomia, que viola a dignidade do ser humano. Ele trata aqui de situações de pessoas que muitas das vezes estão causando o mal, sabem, têm consciência que causa o mal para alguém ou até mesmo para si mesmos e às vezes acham que é coisa do inimigo, né? Quantas pessoas fazem isso, né, irmão? Ah, isso é coisa do diabo. Tudo atribui o poder ao diabo e na verdade é a causa dela mesmo. A pessoa vai lá orar, vai ajudar e tudo mais e na verdade precisa realmente é uma situação de mudança de caráter e a pessoa não se conscientiza disso e continua mesmo naquelas práticas. Ele vai falar sobre isso aqui. Outro tema, uma parte interessante é aqui no 30. Olha só. O mal se manifesta sobretudo no fato de que os direitos do ser humano não são respeitados, né? A questão dos direitos humanos, as pessoas não respeitarem as outras, né? Pagarem até o mal com o mal e tudo mais. Na página 128 tem algo também muito interessante que eu separei. ó, o mal é aquilo que nos impede de viver. Os 10 mandamentos são caminhos para uma vida bem sucedida. Os 3 primeiros mandamentos tratam do relacionamento correto com Deus. Quem sabe, quem sabe separar os 10 mandamentos, sabe? Os primeiros 3 mandamentos é o relacionamento do homem de nós para com Deus. Os outros 7 mandamentos é o relacionamento interpessoal. Nós com os nossos semelhantes, né? Uma pessoa para com a outra. Então, quando esses mandamentos são dados é justamente para intervir, neutralizar o mal, para que haja uma boa convivência, uma boa comunhão, para que o mal não prevaleça, né? E muitas vezes quando não é entendido que é praticado esse mandamento, um desse mandamento, a quebra do mandamento, o mal acaba prevalecendo. É por isso que a questão, quando há quebra do mandamento, o pecado, ele prevalece. Então, quando você falha em praticar os mandamentos, né? Naturalmente, Jesus ele vai simplificar no Novo Testamento em dois mandamentos, né? Ele vai simplificar tudo. Amar a Deus sobre todas as coisas, com todas as forças, com todo entendimento e o segundo, que amar o teu próximo como a ti mesmo. Então, quando você falha em um dele, você quebra todos os outros. Então, aí o mal realmente vai prevalecer. Mas, irmãos, tem muita informação sobre a questão do mal, né? O mal na sociedade, o mal na política, a questão que a gente fica insensível, às vezes, até de sentir, se condoer, ter compaixão pelos outros, porque é tanta avalanche de informações malignas que vem, internet, é na rádio, na TV, na rua, que você vê pessoalmente mesmo. E você acaba se acostumando. A gente acaba se acostumando com tanta informação ruim, má, que às vezes a gente não reage de forma positiva ou tendo compaixão daquilo que acontece, né? Essa semana, no caso, acho que foi ontem, né? Estou gravando um vídeo aqui. Ontem teve aquela situação que muitas pessoas não vão falar porque, ah, é lá de fora e tudo, mas é uma perda de vidas. Teve o acidente aí, quem está ciente, é um acidente do avião do clube de Palmas, né? Um clube lá da Espanha. Então, esse acidente, poucas pessoas, ou quem notou, nem notou, até quem realmente viu esse detalhe, poucas pessoas fizeram, não é que fez pouco caso, mas quase não sentiram, né? Mas são perda de vidas. Então, assim, são tantas coisas que acontecem da mesma forma que o nosso mental já está condicionado já a se acostumar com notícias ruins, com situações ruins, porque pelo tempo que estamos vivendo. Então, irmãos, ó, é um livro espetacular. Como lidar com o mal, Marcelo e Grunda, editora Fortes, tá bom, queridos? Fica a dica aí. Teremos mais novidades mais pra frente aí, de indicações, amém? Fiquem com Deus. Um abraço.